Olá, seja bem-vindo ao canal, estou na cabine, meu nome é Darlan e hoje nós estamos aqui a margem da Belém 153, na chegada de Araguaína, Tocantins, capital do Boi Gordo, aqui no pátio da empresa Razeira, Espresso Boiadeiro, a empresa que tem os caminhões boiadeiros mais personalizados do Brasil, e entre eles a gente tem o Sedex do Boi, que é o caminhão da bandeira do Brasil que ficou famoso aí no 7 de setembro, nas manifestações, a gente está aqui no pátio aqui da Razeira, onde tem aqui o restaurante Raja Gaúcha, tem um pátio, tem um espetinho aqui para os caminhoneiros, então aqui é tudo bom aí para a galera que está da estradeira aqui, tem ponto de ônibus lá atrás, onde estão os caminhões, e eu vou mostrar os caminhões aí na sequência, falar a história de cada um, então você acompanha o vídeo até o final, e só lembrando, se você conseguir aí, se inscrever no canal, compartilhar e dar aquele like aí para ajudar o canal Estudor na Cabine, sempre está mostrando aí os caminhões qualificados, treinamento e carregamento de boi, pelo Brasil afora. É, o Sedex do Boi já está posicionado ali, no primeiro da fila, e vem um segundo lugar agora, o azulzão aí, o azul, o Volvo Azul agora, é o segundo lugar aí no ranking aí dos caminhões qualificados da empresa, depois vai entrar o vermelho bordô, depois vai entrar o bala de prata, e aí em terceiro lugar está no ranking, está o vovão que entra aqui, Carazeira, a empresa que tem os caminhões boiadeiros mais personalizados do Brasil, não existe outro, se tiver aí vocês colocam no comentário aí, comente aí qual a outra que vocês viram, é, carreta e cavalo é personalizada, entendeu? Eu uso só, apenas personaliza o, o cavalo, aqui não, é nós, é carreta e cavalo, beleza? Então esse aí está em terceiro lugar no ranking, no ranking, agora vai entrar o, em quarto lugar, o Volvo Prata, ó, foi, 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 deu, que vai ficar tudo emparelhado certinho, vamos para o quarto lugar agora, que é o bala de prata, e aí agora em quarto lugar, está encostando aí o, o Volvo Prata, conhecido como bala de prata, quarto lugar aí na sequência aí, na filha, para tirar foto, a foto oficial aí, da Razeira 2000 e 21, aí, o vovão vai encostando, Gosta aí, a empresa aqui que tem os boiadeiros mais personalizados do Brasil, cavalo e carreta personalizados, é, vamos ver quem é que vai entrar agora em quinto lugar aí na sequência, e em quinto lugar está entrando aí o vovão branco, 2019, aceleração inteligente, a carreta vermelha aí não é dele não, entendeu? E aí nós aí tem a Rondon, a fabricada três carreta dessas aí, e uma dessa está aqui, nossa frota, ela fica na reserva, então esse daí é o branco, e vai entrar outro branco na sequência, e agora está vindo aí o outro branco, o outro Volvo branco, segura, em sexto lugar aí, é uma carreta branca também, personalizada, tá entrando, que é o que está em sexto lugar, na sequência aí de personalização, aí, então está se reunindo aí os vovos, depois vai vir um estranho da, e agora vai entrar aí o DAF, DAF 10510 Super Spacer, aí a gente tem essa marca aí para fazer uns testes aí, é o caminhão que o John Kennedy trabalha, é o DAF Super Spacer, olha aí vocês vão ver a diferença de cabine agora, um para o outro, é mais alto um pouquinho, DAF Super Spacer, na sequência vem o Scania, o Scania aqui, agora na sequência aí vem o Scania, o DAF Super Spacer, agora vem o Scania, você está vendo o vídeo aí da, da empresa boiadeira, que tem os caminhões mais, profissionalidade do Brasil, as três marcas aí que tem, Volvo, DAF e Scania, olha, alinhar ali agora, vamos ligar, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, pronto, aí é o Vitor comandando aí, nosso gerente aí de manutenção, de design do caminhão aí, olha aí, agora na sequência aí, o rodotrem, gostando aí que é o último e está faltando, e aí só lembrando, se você conseguir aí, se inscrever no canal, compartilhar, e dar aquele like, é muito importante para o instrutor na cabine, continuar fazendo esse tipo de vídeo, mostrando essas, essas máquinas para vocês, carregamento de boi, treinamento de caminhão, então é isso aí, a gente ajuda, como é que isso ajuda muito, incentivar o instrutor, aí, está aí, o último caminhão, então, essa aqui, esse vídeo vai ser o nome dele, vai ser, a empresa de boiadeira mais personalizada do Brasil, mais personalizada do cavalo e as carretas, e aí,